E aí pessoal, neste sábado e domingo, a programação da Semana Nacional de Trânsito vai envolver toda a família, com disposição de veículos, teste para demonstração do bafômetro, além de teatro infantil e mini pista de trânsito. E sábado é dia de cantar parabéns para o nosso querido bonde. Por isso, quem der uma volta na linha turística vai ganhar 50% de desconto na passagem. Vale lembrar que nesses 17 anos, eles já transportaram mais de 1 milhão e meio de passageiros. E na edição de segunda-feira, o Diário Oficial traz a nomeação de 45 aprovados nos concursos para cozinheiro, inspetor de alunos e professor adjunto 1 e 2. Os nomeados devem aguardar a convocação para os exames médicos. Um bom final de semana!